Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, vamos fazer aqui uma faxina na nossa cozinha. Sim, gente, chegou os vídeos de faxina. Então hoje, gente, eu vou dar uma faxinada aqui na cozinha. A única coisa que eu não vou fazer é limpar as paredes. Mas, de resto, a gente vai fazer um pouco de tudo. E vou começar agora, gente, antes da faxina, já fazendo um lanchinho para depois da faxina. Então, vou fazer aqui uma massinha de bolo para já colocar no forno para a gente já ir fazendo as coisas, sabendo que depois vai ter a recompensa. Mas é isso. Então, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo no canal, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Estamos rumo a 20 mil inscritos aqui no canal. Então faça parte da nossa família para nos ajudar a crescer e também nos incentivar a fazer vídeo cada dia melhor. Então, bora para mais um vídeo. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o like. E aí 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 Bom, gente, já coloquei aqui o bolo no forno. Agora eu vou fazer o bolo no forno. Agora eu vou fazer aqui uma misturinha Que eu vou limpar os armários E aí eu vou limpar um Passar as coisas para cima do outro Depois limpo o outro e organizo. E a misturinha que eu vou fazer Vai ser com água sanitária E Um pouquinho de detergente E vou passar no pano. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Bom, gente Nosso bolinho tá pronto Vou deixar aqui esfriando um pouquinho Enquanto a gente lava a louça Mas olha que gracinho que ficou Tchau 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 Bom gente, terminei aqui agora Vou mostrar pra vocês o resultado Já tô cansada Já pedi na regra Mas olha aqui gente Vamos pra nossa cozinha Acabei de lavar Tá aqui secando o chão, mais fogão limpo, louças do almoço limpa, os armários também limpos e organizados. E é isso. E bom, gente, vamos finalizar esse vídeo agora, lanchando o nosso bolo. Bom, gente, já estamos aqui, a degustação desse bolo. Tá muito bom. Acabou de chegar do serviço. Opa, ficou muito perto. Isabela tá esperando o bolo dela, cortou dela. Ela pediu o outro já. E bom, gente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado desse bolo. O vídeo assim... Do bolo, eu não sei se vocês gostaram não, mas eu gostei. E... Bom, não foi assim uma grande faxina que eu fiz, né? Que eu limpei tudo com pano, mas demora muito eu fazer isso, gente. Tipo, não é sempre que eu faço. Não é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Não gosto de limpar armário. É igual guarda-roupa. Também não gosto de mexer com guarda-roupa, com roupa. Não gosto. Tipo, é aquelas coisas assim que eu vou empurrando com a barriga até onde der. É, quando não dá mais, é o jeito fazer. Tá? A gente tava precisando muito limpar o armário. Como eu falei pra vocês, tinha umas baratinhas morando ali dentro do armário. E tava imundo. Tava com muita sujeira por conta das baratas. A gente tirou os alimentos lá de dentro. Então, assim, precisava dar uma limpada. Se alguém conhecer algum remédio bom pra baratinha... É, se alguém conhecer algum remédio bom pra barata, né? Que eu não faço ideia. E é das pequenas, né? É, e daquelas pequenininhas mesmo. Não são daquelas grandonas gigantescas. Mas tá realmente morando dentro do nosso armário, né? Então, assim, estamos tentando eliminar, né? A gente sabe que esses bichos, eles não gostam de limpeza. Então, o que a gente pode fazer? Limpar, né? Manter as coisas limpas. Deixar tudo limpo. Mas é assim, né? O serviço de casa nunca acaba e nem fica pouco. Mas é isso. Espero que vocês... Oi? Tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like se você ainda não deu. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.